Gente, aí ó, vocês sabem que eu estou nos Estados Unidos, vou ficar aqui até domingo, né, onde eu vim receber um prêmio, uma homenagem, mas eu não posso deixar de curtir o verão de Nova York, de Nova York, né, ficar embora, ao mesmo tempo que a gente vê esse Marzão de Deus, que aqui também é claro o Senatões, esse, sabe, esse centro aqui, olha, cada brinquedo que, eu nunca fui na Disney não, mas eu também nunca tinha visto ir, é só compartilhando com vocês, dizendo que eu cheguei bem, estou curtindo Nova York, a gente, ó, vivo o verão Nova York, Serginho Meneghielo curtindo o verão no inverno brasileiro, mas aqui, ó, realmente, ó, é maravilhoso, muito turista, pena que não dá para mostrar tudo, senão é fazer vídeo o dia todo, mas olha que bacana. Viva a vida, né, e viver sem ter a vergonha de ser feliz. Aqui, ó, ó, quem está filmando para mim, ó, Luzinete Ribardo, ó, ela é colatinense, mas ela está morando aqui em Nova York, por um tempão, ó, eu sou, é, eu sou hóspede dela, ó, que bacana.